E aí, então, pessoal, tudo bem? Anco Eric falando. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, pessoal. E esse vídeo aqui é, na verdade, um pedido de desculpas aí e uma prestação de contas, vamos dizer assim, para vocês que são inscritos aqui no canal. Como vocês devem ter percebido aí, eu estou um tempão já sem postar vídeos, né, pessoal? Um tempo atrás eu tive que parar um pouco, dar um tempo, né? Depois voltei, depois parei de novo mais um tempo, agora parei novamente mais um tempo. Na verdade, o motivo é o mesmo, tá? O motivo de eu estar meio sumido aí, que vocês estão vendo que eu estou meio sumido, é exatamente o mesmo de outros. Esse gameplay aqui, eu nem sei como é que ele está, pessoal. Eu tenho que ver aqui onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Porque eu já tenho tempo que eu não entro aqui nesse gameplay. Então, o motivo é exatamente o mesmo. Eu estou com muito trabalho, muitas encomendas aqui para entregar, muita coisa para entregar. E realmente não tem dado tempo, né? Como eu havia dito nos outros vídeos aí, quando eu voltei, eu expliquei para vocês, né? Como eu havia dito, eu não estou tendo muito tempo para gravar. Quer dizer, na verdade, tempo algum. Eu preciso trabalhar, né? A situação do Brasil aí, o país está meio complicada. E eu preciso fazer dinheiro, né? Para poder viver e tal. Então, eu não tenho podido fazer os vídeos, né? Eu estou me dedicando 100% ao meu trabalho, para que eu possa ganhar uma grana e sobreviver, né? Matar esse porquinho aqui. Esse porquinho camarada. Nem é tão camarada assim, você vai morrer, porquinho. Sinto muito. Eu vou te tancar e vou te matar, porque eu preciso da sua carne, ok? Não me leve a mal, não foi nada pessoal. Por favor, acredite-me. Eu estou com duas cenouras ali, sabe-se lá por quê? Porque eu estou com plantar essas arvinhas aqui. E vou largar essas sementes por aqui mesmo. Então, voltando ao assunto, a situação não está muito boa do país, né? Então, eu tenho que redobrar a quantidade do meu trabalho aí, para ter o ganho suficiente para a minha sobrevivência, né? E o que você sabe muito bem também, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Eu não vivo de YouTube. YouTube realmente não me dá dinheiro nem o suficiente, nem pensar, né? Mas é muito pouquinho que a gente ganha aqui com um canal do tamanho do poste do meu. A grana que entra é muito pouca, né? Então, você tem que dedicar o trabalho o máximo que eu puder. Então, eu peço desculpa a vocês. Eu tenho lido aí as mensagens de vocês falando que eu sumi de novo e tal. Cadê os vídeos? Aqui vai o meu recado para vocês. Eu vou voltar. O canal não acabou, não. Eu só preciso... Não, estou pagando isso aqui para quê? Porque eu só preciso dedicar realmente ao trabalho, por enquanto, para que eu possa ter como sobreviver, né, pessoal? Viver aí e tal, pagar minhas coisas, como eu já falei para vocês. Então, eu peço a vocês mais um pouco de paciência, né? Como eu sempre peço aí, nesses últimos meses, quando eu fiquei sumido aquele tempo todo. Peço um pouco de paciência para vocês nesse momento, porque eu realmente preciso dedicar o trabalho em vez de gravar vídeos. Eu adoro jogar, adoro gravar vídeos, adoro conversar com vocês aqui, tal, ter o canal. Mas, infelizmente, a situação é outra, né? Eu não posso simplesmente abandonar a minha vida pessoal por causa do YouTube. Infelizmente. Gostaria muito de poder fazer isso, mas eu não posso. Ok? Então, é isso aí. Fica dado o recado. Não desista de mim, não. Eu estou por aí, né? Daqui a pouco eu volto com minhas séries com R, com as coisas todas. Eu planejei um tanto de coisa com R, pessoal. Vocês que não sabem, planejei um tanto de coisa com ele para fazer com ele. E não consegui voltar na minha série de Fishing Planet, que eu nem tenho jogado. Eu estou louco para jogar. Eles me escolheram como beta tester, closer beta tester, né? Do Fishing Planet. Não tem um monte de novidade, coisas que ninguém viu ainda. Eu já tenho no meu jogo e não tive a oportunidade nem de jogar. Não teve como, né? Porque eu não tinha realmente tempo. Ok? Então, é isso aí. Me desculpe mais uma vez. Agradeço a compreensão de vocês, a paciência, o carinho de sempre, né? Nessas situações aí que vocês me dão uma força. Eu sei que vocês estão aqui comigo, estão fechados comigo e não abrem de jeito nenhum, né? E eu conto com isso para que o canal continue saudável e vivo. Ok? Então, é isso aí. Fiquem bem e um abraço. Fiquem bem e um abraço.